Fala galera do YouTube Beleza Aqui é o Matheus trazendo Mais um vídeo Que é sobre Entrada dentro de uma patrocinadora Chamada Freedom Network Filmeza? Essa patrocinadora Faz eu deixar Deixa eu Por thumbnail no vídeo Deixar gravar mais tempo e pá Se você gostou da intro Da Network Vou deixar link na descrição Para vocês se inscreverem E fazer igual eu Fica colado também no canal Que amanhã tem vídeo novo com os 3 membros Aleluia Fiquem aí com a intro Filmeza? É nóis Valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!